Música Inclusive tarde DJ solta o tamborzão Quando o bonde passa tu finge que não vê Quando o bonde passa tu finge que não vê Ela é muito louca, foi da maluquinha Quando o bonde passa a novinha perde a linha Gota de fazer pressão, ela finge não notar Quando o DJ solta o play ela também começa a se soltar Rebolando vai até o chão, balançando no meio do salão Ela fica maluquinha quando escuta o nosso som Fale funk de mil graus, se sacode o litoral É o ladinho da paixada, só curtindo assim geral Não adianta que eu sei que você é uma daquelas sapequinhas Que se finge mais que gosta do funk periferia Do funk periferia Quando o bonde passa tu finge que não vê Quando o bonde passa tu finge que não vê Ela é muito louca, foi da maluquinha Quando o bonde passa a novinha perde a linha Gota de fazer pressão, ela finge não notar Quando o DJ solta o play ela também começa a se soltar Rebolando vai até o chão, balançando no meio do salão Ela fica maluquinha quando escuta o nosso som Fale funk de mil graus, se sacode o litoral É o ladinho da paixada, só curtindo assim geral Não adianta que eu sei que você é uma daquelas sapequinhas Que se finge mais que gosta do funk periferia Do funk periferia Que se finge mais que gosta do funk periferia Que se finge mais que gosta do funk periferia Que se finge mais que gosta do funk periferia Que se finge mais que gosta do funk periferia Que se finge mais que gosta do funk periferia Que se finge mais que gosta do funk periferia